Vamos supor que você chegue nos seus 70, 80 anos. Você já pensou quem cuidará de você? Ah, claro que já. Meus filhos e meus netos cuidarão de mim. É uma possibilidade. Porém, tenho certeza que muitos senhores e senhoras que hoje estão no asilo pensaram a mesma coisa antes. Aliás, nunca me esqueço da escola que estudei quando criança. Do lado, tinha um asilo. E sempre que eu saía da escola no final da tarde, alguns velhos gritavam em agonia. Algo de muito ruim acontecia naquele asilo. Mas eu só era uma criança e a única coisa que sentia era medo diante daqueles berros desesperadores. Hoje, eu ainda me lembro bem dos gritos, pois eles ficaram na minha mente. E tudo o que penso é. Imagina ter uma vida incrível, mas acabar daquele jeito. Velho, desesperado, em agonia. Com pessoas estranhas cuidando de você ou até mesmo te maltratando. Creio que não importa o quão incrível seja a sua vida. Se o final é esse, então nada valeu a pena. Logo, não quero que você desconfie da índole de seu filho, ou de seu neto, ou da sua família em geral. Talvez eles cuidem de você quando envelhecer. Porém, você precisa pensar que não é tão difícil te colocar em algum asilo e te esquecerem ali. E claro, pode ser um bom asilo. Mas e se não for? Aliás, e se você só morrer em uma cama de hospital enquanto ninguém se importa? Posso ser sincero, e na boa essa é a minha visão e você pode discordar, mas a questão é. Ao meu ver, ter uma boa família e passar o seu legado é algo ótimo. Mas por segurança, a melhor coisa que você pode fazer por você é garantir o máximo de grana possível para que não dependa de ninguém quando envelhecer ou adoecer. Ter grana para simplesmente contratar uma enfermeira, ou ir para um bom hospital, ou envelhecer em algum lugar que você queira, e pronto. Por mais que a sua família pode cuidar de ti, a melhor coisa é não criar expectativa em relação a esses cuidados. A melhor coisa é você, com a sua autonomia, com o seu dinheiro, com a sua sabedoria, cuidar de si mesmo. É a melhor segurança que você pode ter no fim do seu caminho. O que você acha? Discorda? Concorda? Bom, o que quero passar nesse vídeo, como mensagem, é que nem precisa ser quando envelhecer. O que quero te demonstrar é que mesmo que você tenha a expectativa de que as pessoas ao redor cuidem de ti, o melhor mesmo é garantir que você cuide de si. É viver baseado em planos que, caso fique desempregado, não tenha que pedir auxílio para amigos. Caso tenha problemas no trabalho, saiba exatamente o que fazer ao invés de pedir auxílio para seus colegas. E caso surja problemas pessoais, você saiba como resolvê-los, ao invés de toda hora pedir conselhos, auxílios ou apoios para os outros. Esperando que eles te expliquem o que deve fazer. Pois aí é que está. Esse não é um dos princípios da vida? Garantir durante seu progresso recursos e conhecimento para que você, cada vez mais, se vire sozinho, ao invés de depender dos outros? E não estou falando para você virar o hiper-mega-independente que não precisa de absolutamente ninguém. Só estou dizendo que a vida te pressionou, dificuldades apareceram, então tenha o poder necessário para resolver isso por conta própria. Com maturidade, discretamente, com recursos que paguem os estragos que o universo gerar em sua vida. Tenha a sua capacidade. Porque, claro, talvez as pessoas te ajudem, mas você vai mesmo depender disso? Você vai mesmo esperar a ajuda ou vai criar o seu próprio apoio? Sendo você o seu próprio alicerce. Entenda, você precisa ser o seu próprio sustento, segurança e força. Porque durante toda a sua vida, ajudas não serão garantidas. Como eu disse no começo, o seu filho pode um dia te colocar num asilo e te esquecer lá. O seu filho pode fazer isso. Não que ele vai fazer. Mas ele pode fazer. Então quem dirá os outros? E por favor, não entenda mal o contexto do vídeo. Não quero passar uma visão negativa e de desconfiança. Só quero que você acorde e reflita que nenhum apoio é garantido. E se você não souber cuidar de si mesmo, então existe a possibilidade de ninguém cuidar de ti. Pois a vida é a sua responsabilidade e somente a sua. O começo, o meio, o fim do seu caminho só pertence a ti, apenas você. Enfim, pense sobre isso, pois o intuito não é transmitir pessimismo. É apenas mostrar que não há garantias. Aliás, só há uma garantia que pode estabelecer. Você cuidar de si mesmo. Sendo assim, todo o propósito da sua vida deve levar em conta esse fato. Acumular recursos, conhecimentos e habilidades. Para que independente do que aconteça, você saiba se virar em diferentes situações. Por exemplo, para que você estabeleça uma rede de contatos e habilidades suficientes para garantir e se manter em empregos. Para que você ame a si mesmo a ponto de não depender do amor de outra pessoa. E também ter o dinheiro suficiente para caso a doerça ou envelheça. Você garanta a independência necessária para pelo menos ter um final digno. Porque como eu disse, o que adianta viver se você espera pela ajuda dos outros? Qual a razão para você viver com a esperança de que no fim aqueles que você ajudou te ajudarão? Uma vida incrível, com essa esperança, pode se amargar no final. Justamente por depois de ter pensado que os outros cuidarão de ti, você se ver sozinho. Sem recursos, sem ajuda, sem nada. Apenas agonia e desespero. Eu te questiono. Você quer que esse seja o seu final? Ou você garantirá que pelo menos termine o seu caminho de forma digna? Eu te comento. Tchau.